Seja bem vindo ao meu canal Construir, pois vou deixando esse link de mais um comentário para vocês galera Espero que vocês tenham curtinho no meu canal, se pudesse inscreva-se, comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! E aí pessoal, seja bem vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci E hoje pessoal, quero falar de você sonhar que está fazendo amor com alguém Quase que certamente nem você já sonhou que está fazendo amor com alguém E se nunca sonhou, saiba que a probabilidade de você passar por esse tipo de experiência é bastante grande Na maioria das vezes, no agir do dia a dia, deixamos de lado o que de verdade nos dá prazer Somos direcionados para cumprir meta, vencer a etapa e alcançamos nossos objetivos, seja ele qual forem Ocorre que dentro de nós também existe espaço e necessidade para vivermos o amor e o afeto Mas muitas vezes nós esquecemos desse tipo de sentimento Nos sonhem, porém, as nossas mais profundas carências têm espaço para se manifestarem Quando sonhamos que estamos fazendo amor com alguém, geralmente é indício de que algo não está completo em nossa vida E o desejo de superar pontos que podem estar obscuros para nós mesmos Geralmente são revelados por meio de imagens uniricas E o nosso inconsciente que tudo sabe, nos sonha, nos dá um recado sobre o que nos falta Nesse caso, a expressão do amor num sentido diferente do que tem acontecido Se por acaso você sonhar que está fazendo amor com alguém, pesquise o que falta dentro desse requisito em sua vida Pergunte a si mesmo se estiver num relacionamento afetivo, o que pode ser melhorado e mais Se isso é o que você realmente deseja para si mesmo Outras vezes, um sonho erótico com alguém pode também representar algum tipo de inibição interior Que está impedindo passagem para se libertar e se soltar Pode ser uma vez que você tem dentro de si mesmo, muita energia de vida represada Que pode estar impedindo a expressão de sua criatividade e outras ações Incluindo os mais diversos tipos de atitude De qualquer modo, sonhar que está fazendo amor com alguém Sugere um pedido para que se liberte de algo reprimido E que aparece pleno apenas nas suas imagens uniricas Fazer amor em sonho mostra que a mente do sonhador está totalmente livre em seu sonho A ponto de desenhar cenário que satisfaz seus impulsos secretos e as suas necessidades sexuais escondidas Nesse tipo de sonho, toda repressão é posta de lado e muita energia represada é liberada Posto que não há espaço para bloqueio Lay! 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 Lay!MB4LLY! criticism do sinal